Esta mulher que chegou neste momento Passou por mim e nem me reconheceu É a culpada do meu grande sofrimento Pois seu amor no passado já foi meu Agora ela é rainha do pecado Mas foi um dia a rainha do meu lar Eu sou apenas um boêmio fracassado Estou chorando e ninguém vem me consolar Embriagado nesta mesa eu me debruço Ouvindo risos de ironia ao meu pranto As gargalhadas abafam o meu soluço Ninguém me vê tão sozinho neste canto Não é só ela que seguiu o mau caminho Foram também outros héberos fracassados Almas perdidas sem amor e sem carinho Que são apenas uma sombra do passado Pobres mulheres que oferecem seus abraços Pobres moêmios que se entregam a bebida Que como eu arcado ao peso dos fracassos Vão se arrastando no inferno desta vida